Vai, vai na fefe, vai na fefe Vai na fefe que a gente vai ver peixe agora Bom, abre teu lado ai que eu vou filmar o rio do lado Aqui ó Vai porra Vai, pode ir Ele ta virando o carro, vai virar o carro Olha ai Já passaram? Eu ainda to filmando Minha cara do meu olho